Olá, eu sou o professor José Luiz, vou mostrar aí pra vocês como criar um cartão de visitas no Corel. Eu vou mostrar esse vídeo em três versões. A primeira vai ser um cartão básico, simples, tá? Porque muita gente às vezes olha e fala, ah, esse aí eu não gostei, tá muito complicado, tá difícil de fazer. Outros olham e falam, ah, esse tá muito simples. Então, pra tentar agradar todo mundo aí, eu vou tentar criar três versões. Uma simples, uma intermediária e uma avançada, tá? Bom, abrindo o Corel, eu vou vir aqui no novo documento. Eu vou colocar aqui o nome, né? Eu vou chamar de salão... Não vou colocar acento, não. Vou colocar só salão simples. Não, não altere nada aqui, tá? Porque você vai mandar esse arquivo pra gráfica, então ele tem que ir padronizado. Ah, só tem que alterar aqui, né? Aqui você vai vir e vai escolher cartão de visita. Vou dar um OK. Ele já vai criar o tamanho padrão aqui de um cartão de visita. Vou dar dois cliques aqui na bordinha. Vou vir no fundo. Vou vir em sólido. E vou escolher uma cor. Vou colocar essa. Já pintou aqui o fundo. Vou vir aqui na ferramenta retângulo. Vou desenhar ela aqui. Vou escolher uma cor. Acho que vai ser essa aqui mesmo. Aí, antes de colocar o nome ali do salão, eu já salvei da internet aí um logotipo, tá? De um salão que eu vou usar. Então é só vir aqui no menu arquivo, importar, ou pressionar construir aí no seu teclado. Se você já tiver o logotipo da empresa aí que você vai estar criando o cartão de visita. Então, ó, o nome do cartão que eu estou fazendo é Beleza Center. Então, eu vou clicar aqui dentro. Salão. Beleza. Center. Vamos diminuir o tamanho dele aqui. Escolher um tamanho que vai ficar legal. Acho que 16. Vou colocar aqui a cor branca. Vou escolher uma fonte mais bonitinha, né? Essa aqui por enquanto. Vou... Vou agora... Ah, vamos criar onde vai ser o endereço aqui embaixo, né? Eu vou fazer aqui um bem simples. Eu vou desenhar aqui uma elipse assim. Eu vou pegar aqui a ferramenta... Na verdade, está mais para um oval isso aqui, né? Vou dar uma virada aqui nela. Eu vou aumentar aqui a altura. Vou baixar novamente. Eu não quero que mostre aquele cantinho ali embaixo. Mas eu quero que ela pegue ali, ó. Então, eu vou dar um clique. Vou rotacionar mais um pouco. Acho que mais ou menos isso. O que que eu vou fazer agora? Essa ferramenta retângulo, eu vou dar dois cliques nela. Ele vai criar um retângulo em volta. Eu vou colocar um azul aqui só para ficar fácil de ver. Olha, até que ficou... Olha, até que eu gostei desse azul aí. Mas a ideia não era essa. Eu vou clicar aqui nesse... Nesse desenho. Aí eu vou vir aqui no objeto. E vou vir aqui no Power Clip. Alguns Corels, ele vai estar no menu... Editar. Aí vai ter o Power Clip. Mas geralmente é objeto. Menu Objeto, Power Clip. Tem Corel também que está aqui no menu... Efeitos, tá? Efeitos, Power Clip. No caso aqui é objeto. Power Clip. Colocar no recipiente. Aqui. Olha lá. Que bacana que ficou. Aí nós precisamos colocar lá. Rua Afonso Teixeira. Óbvio que é um endereço fictício, né? Tudo isso que eu estou fazendo aqui. A não ser o logotipo que eu baixei um da internet pronto. O resto a gente está inventando tudo. Vou colocar ele. Posso colocar ele aqui no canto. Posso colocar ele mais para cá. Vou colocar mais para cá. Vou colocar um branco. Ctrl-C, Ctrl-V. Vou subir. Deixar aqui. Esse de baixo aqui, ó. Eu vou colocar... Fone. Vou colocar... 9, 6, 3, 25, 7, 7, 8, 8. Óbvio também, né? Que você pode formatar, né? Vim aqui e escolher uma letra mais bonitinha. Olha lá. É simples o que eu estou fazendo, mas se caprichar, né? Fica uma coisa bem bonita. Salão de beleza. Imagens. Aqui em ferramentas, eu vou vir em cor. Eu vou colocar transparente. Ai, que bacana. Eu posso pegar... Isso, e isso. Eu estou clicando aqui com a bolinha do mouse, que é o screw. Para ele abrir aqui uma nova guia. Como a minha ideia é fazer um negócio rápido, eu vou pegar qualquer coisa aqui. Vou importar a imagem, né? Aqui no menu arquivo, importar. Ou pressiono construir. Vou colocar essa imagem. Escolher um local. Vou colocar ela aqui, ó. Que ela aparece mais. Bacana. Uma outra coisa que o pessoal faz muito, é... Vou pegar aqui, ó. WhatsApp. PNG. Vou pegar qualquer um aqui. Construir. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Não, ficou muito bacana. Mais para cá, mais para baixo. Isso aí. Bom, geralmente eu iria colocar uma textura aqui, né? Para ficar mais legal. Aqui tem que colocar alguns itens. Por exemplo. Colocar aqui... Essa bolinha. Aqui na frente eu vou colocar a palavra... Quartes. Quartes. Que é basicamente o que o Salão faz, né? Vamos trocar a letra. Vamos trocar a letra. Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar... Pinturas. Eu estou achando que ficou muito... Vou segurar no Shift aqui, ó. Ficou muito junto. Mais um clique para baixo. Agora... Clico nessa. Seguro no Shift. Clico nesse. Vou dar dois para baixo. Não estou me preocupando com medidas. Estou fazendo a olho mesmo. Porque até já demorou a aula, né? Eu queria fazer um negócio simples. Já está demorado. Cortes. Pinturas. O que mais que eu tinha pensado? Tratamentos. Não sei se tem isso, mas... Qual que vem na minha cabeça? Acho que tem sim. Então, está lá. O nome do Salão. O logotipo do Salão. Uma imagem que tem a ver com o Salão. Um efeito básico aqui. Você pode até brincar com esse efeito aqui, ó. Vou segurar no Ctrl e vou clicar aqui dentro. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V para duplicar ela. Está aqui selecionada. Se você não estiver vendo aqui esse gerenciador de objetos, você vem aqui em janelas. Ou janela, no caso. Janela de encaixe, objetos. Aí ele vai aparecer. Ou ele pode estar escondido aqui também. Você tem que clicar aqui em objetos. Bom, esse objeto de baixo aqui, eu vou colocar preto. E vou dar uma subidinha nele, ó. De leve, ó. Agora eu seguro no Ctrl, clico fora. Olha lá, ó. Já ficou um efeito a mais, ó. É um cartão simples. Eu vou clicar aqui. E vou colocar aqui uma borda arredondada. Cinco, por exemplo. Nossa, arredondou demais. Não gostei. Vem aqui na ferramenta forma. Vou dar uma arrastadinha aqui, ó. Beleza. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. Retângulo. E o outro tá... Aqui embaixo. Acho que é esse, ó. Esse aqui eu vou colocar um preto nele também. Trazer ele aqui mais pra baixo. E um clique pra direita. Olha lá, ó. Já ficou um efeito legal ali também. Por algum motivo sumiu o texto. Ah, tá. É esse retângulo aqui, ó. Ele acabou ficando na frente do texto. Então, vou arrastar ele até embaixo aqui do salão de beleza. Beleza, ó. Ficou bacana. Se eu quiser colocar o mesmo efeito na letra, ó. Ctrl C, Ctrl V. Olha, eu não compreendo de novo, né. Salão de beleza. Preto. Um clique pra direita. Um clique pra baixo. Aí, agora acabou. Senão, vai demorar mais aí a aula. Já tá feito o cartão. Eu vou lá no menu arquivo. Salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho. Não mexe no tipo. Deixa assim. Você vai mandar assim pra gráfica, né. Ela vai conseguir abrir lá e fazer a impressão tranquilamente. Ah, mas se eu quiser postar esse cartão no Facebook, mandar pelo WhatsApp, pro pessoal ver. Aí, você vai lá no menu arquivo. Exportar. Aí, você escolhe aqui PNG, JPG. O que você quiser. Vou colocar JPG mesmo. E vou exportar. E aqui é só dar um OK. Não, ó. PNG. Salvou bonitinho. E o JPG, por algum motivo, tá acontecendo isso aqui. Mas não tem problema. O PNG também é uma imagem. Você pode usar ela pra enviar aí. Pra redes sociais, né. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Tá feito cartão simples. Né. Mas ficou bacaninha. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Eu vou deixar esses arquivos aqui pra vocês baixarem aí também. Não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. E é isso aí. Valeu.